Música Divulgadas hoje as regras sobre a concessão do seguro-desemprego para empregados domésticos dispensados sem justa causa. Para requerer o benefício, o empregado deve procurar uma das unidades de atendimento vinculadas ao Ministério do Trabalho e Emprego na cidade em que mora, dentro do prazo de 7 a 90 dias após a dispensa. Um dos documentos exigidos é a carteira de trabalho com a anotação do contrato de trabalho doméstico e a data de admissão e de dispensa. O objetivo é comprovar o vínculo empregatício durante pelo menos 15 meses nos últimos dois anos. O funcionário dispensado poderá ser incluído em uma das ações do Ministério de Recolocação no Mercado de Trabalho ou ainda ser encaminhado para um dos cursos de qualificação oferecidos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Mais informações no espaço do CODEFAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, no site do Ministério do Trabalho. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto